Olá pessoal, estou com esse rádio da Pioneer DEH-X1650UB Mix Trax Vou colocar uma placa mini receptora Bluetooth Para que esse rádio tenha ligação do celular com a função Bluetooth Para ele funcionar tendo a função Bluetooth Eu já tenho um vídeo explicando passo a passo como instalar essa plaquinha no Pioneer Porém esse daqui eu vou mostrar apenas o básico aqui Onde eu vou instalar essa placa Os pontos específicos a serem ligados De positivo, negativo E das entradas e saídas de áudio pré-amplificados Então é isso aí Então pessoal, a plaquinha já está ligada aí Agora vamos mostrar aqui Eu liguei o fio positivo e negativo aqui nesse circuito integrado aqui, esse BA E vamos virar ela aqui E mostrar certinho onde estão as ligações exatas para essa plaquinha aqui Puxar um zoom aqui Então aí pessoal, aqui ó Nota aqui que embaixo desse circuito integrado aqui Vou explicar melhor aqui Nota aqui que debaixo do circuito integrado aqui Ele tem as marcações aqui de 5V SW 5V Aí liguei o fio positivo aqui nele E o negativo liguei aqui no primeiro pino aqui Então o negativo ele está todo aqui nessa parte que pega a carcaça Vem até no negativo aqui desse capacitor É o primeiro pino E o SW 5V aqui Que não tem como errar, tá? Então positivo e negativo liguei aqui Tá ligado? A esse cabinho aqui Agora vem aqui o R e o L, né? Que são as entradas auxiliar Aqui na... Aonde é conectada a frente do aparelho aqui, ó Então eu liguei aqui A entrada A entrada aqui da plaquinha de auxiliar Liguei aí Então aqui no segundo aqui, ó Vou tirar o fiozinho da frente, ó lá Auxiliar L Auxiliar L ele está aqui no segundo pino aqui, ó Do meu lado esquerdo para o direito Aí O próximo que está aqui É esse aqui Ele não é auxiliar Aí tem o auxiliar R que é o próximo Está aqui Então note que quando a escrita está um pouquinho mais atrás É porque o pino é essa parte de baixo aqui, tá? E quando a escrita está um pouquinho mais acima Como essa aqui É porque o pino seria esse, tá? Então a contagem dela seria assim Um, dois, três, quatro E assim vai Aí seria um, dois, três, quatro Mas aí está aí a ligação aí Como se faz, né, ó Então eu liguei o auxiliar aqui O L e o R aqui Se inverter não tem problema E depois aqui mais à frente aqui O auxiliar Que é do negativo, né? Auxiliar G Aqui, ó Auxiliar G Ele está ligado aqui, tá? Então é isso aí, pessoal, ó Fez essa ligaçãozinha do jeito que está aqui Não tem segredo, né? Fez essa ligação deste jeito aí Positivo, negativo E os auxiliares aqui Agora eu vou alojar essa placa Aqui no cantinho aqui do rádio Estava vendo aqui, ó Vou colocar ela alojadinha aqui, ó Vou colar ela com o silicone E ela vai ficar aqui assim, ó Nesse cantinho aqui Já eu volto aí mostrando como vai ficar, ok? Aí é tudo parafusadinho Olha como que fica bem Bem sem atrapalhar aqui, ó Já está colada a placa, tá? Olha o cantinho que ela fica aí Aí é só fazer a ligação do cabo flat Não vai ter Não vai ter problema nenhum Olha lá Olha ali como é que vai ficar lá dentro Não atrapalha nada Bom, o rádio já está montado, pessoal Está aqui na hora aqui Mas não está ligado ainda É antes de eu ligar ele aqui E mostrar aqui onde a plaquinha ficou Bem alojadinha aqui É... Eu peço que vocês deixem um like Compartilhem, se inscrevam no canal Que a gente agradece muito É... eu fiz o vídeo desse Desse aparelho Pioneer aqui Porque ele já tem a entrada de USB para pendrive Mas, no entanto, ele não tem conexão Bluetooth Não tem Bluetooth Então agora ele está com a ligação com a placa Bluetooth, certo? Ele aceita agora o celular via Bluetooth E o outro vídeo que eu tenho explicando a passo a passo Embora seja a mesma linha de raciocínio Ele não tem a entrada de USB para pendrive Ele só tem a entrada de auxiliar Então também é bem interessante Quem quiser saber como faz a ligação dessa placa Passo a passo Naquele vídeo está lá Passo a passo, ok? Aqui eu simplifiquei um pouco Mas também dá para entender muito bem, né? E... Então é só se inscrever no canal aí, pessoal Procurar, vocês vão ver Então... Aqui muda o positivo O negativo Muda algum... Só os locais onde são soldados os fios, né? Mas o procedimento é quase o mesmo Então vamos lá Ao ligar aqui o aparelho Já está no auxiliar A plaquinha Bluetooth já está piscando azul lá dentro Então o sinal que ela está ligada Está pronto para receber o parelhamento Ou o parelhamento Via celular E Bluetooth Para o rádio Pioneer, ok? É isso aí, pessoal Gostou? Deixa um like Compartilha Se inscreva E até a próxima E até a próxima E até a próxima E aí